Esse é o último dia do Fórum de Mídia do BRICS, nós estamos aqui em Forte Agra. Eu converso agora com a Caia, que participou desse fórum que reúne jornalistas de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul para discutir como que pode acontecer a cooperação entre os BRICS por meio da mídia e como que a mídia, tanto a mídia internacional quanto a nacional, vê os países do BRICS. Caia, pode me dizer quais conclusões você chegou sobre a cooperação da BRICS com relação à mídia? Bom, a realização foi que nós ficamos longe de um outro, então nós mostramos a importância do espaço digital, que nós podemos usar agora que nós criamos conexões de pessoas com pessoas, ou pessoalmente, e agora nós podemos continuar online. Ok, muito obrigada, Caia. Ela disse que a gente percebeu por esses dias de discussão que os países ainda são muito distantes, ainda não conhecem uns aos outros muito bem, mas que por meio do espaço digital é possível cooperar nessa área e conseguir aproximar mais esses países. Então, nós estamos agora em Forte Agra, que é um forte aqui na cidade de Agra, é a mesma cidade onde fica o Taj Mahal. Esse era o centro do Império Mogul, que é o Império Muçulmano, que governou aqui na Índia durante o começo do século XVI. De Agra, na Índia, Paola de Hort. De Agra, na Índia, Paola de Hort.